Senhor Sete palmos de excremento Da terra-mãe que me chama Sou sete palmos de lama Sete palmos de excremento Da terra-mãe que me chama Senhor, ergo-me do fim Desta minha condição Onde era sim, digo não Onde era não, digo sim Mas não calo a voz do chão Que grita dentro de mim Onde era não, digo sim Mas não calo a voz do chão Que grita dentro de mim Senhor, acaba comigo Antes do dia marcado Um golpe bem acertado O tiro do inimigo Qualquer pretexto tirado Dos sarcasmos Que te digo O tiro do inimigo Qualquer pretexto tirado Dos sarcasmos Que te digo Que te digo O tiro do inimigo Senhor, acabo comigo Senhor, acabo comigo Tu é o dia marcado Eu sou de você E você Que te digo E você E você E você Eu sou de você Obrigado.